E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo aqui, pessoal, eu vou jogar com o Jetstream Sand. Eu vou dar um story aqui, né, depois que a gente salva o jogo. Aparece aqui, ó, novo jogo Jetstream, e novo jogo Blade Wolf. Eu vou fazer o novo jogo com o Jetstream primeiro, e depois eu faço com o Wolf. Vamos lá, ele fala que vai reiniciar o progresso aqui, não tem problema, não joguei muito. Normal, tutorial, não, sem tutorial. Acabei de salvar o jogo, você quer que eu jogue tutorial de novo? E vamos lá. Hmm, cherry blossoms. Sim. Eu acho que você não é um fã? Não. Eles me fazem mal. Eu sabia que a equipe de Johnson estava trabalhando em uma nova recepção de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Mas, Jesus, quando eu tenho minhas mãos naquele fãs de fãs de fãs... Você vai ser sorte se ele possa mesmo levar sua bolsa de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. É realmente tão horrível? Eles só foram os árbitrões. Eles vão de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs em duas vez. Uma pequena vez mesmo. Todos os chocura em D.C. você ouvir, Oh, ele é tão preocupante e lindo e lindo. Pathagoso. O que você acha? Hmm. Nonaça é apenas uma nonaça. Não lindo atéвântico, não um ganho. Esse vento leja, as fllyões desce. É simplesmente como as coisas estão. Em qualquer caso, Minuano deve estar perto. Minuano? O vento frio brasileiro. A.K.A. Jetstream. M.I. A.K.A. 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 O que você acha que você está fazendo, mano? é só um espadinho até que parece que os policiais são lesados assim né, o cara acaba de acertar o outro policial, o outro ficou ali só pasmando a moto que Raiden usa depois, eu acho que é essa moto aí mas tudo bem, here we go ai, o cheiro ah, o que está aberto? o que está aberto? o que está aberto? a jogabilidade deles são bem parecidas mas o 100 não tem aquele modo furtivo eu não consigo, pelo menos não consegui ali matar os inimigos na hora que eu cheguei perto vou tentar vir aqui eu não queria que o inimigo lá de baixo me visse porque ele é um 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 e um um e o dia a é mais morto você meu completamente arrogante velho é bem exibido também vamos lá vamos abrir aqui Tem outro inimigo aqui. Nossa! Como eu falei, ele não chega e mata o cara direto. O que temos aqui? Talvez eu possa tentar. Elimine todos os inimigos. Vamos lá! Ô louco! Eita, Jack! Tranquilo, é? É, não tá tão tranquilo assim não. Nossa, ué? É falecer aqui se eu não fizer. Ups! Cortou o pedaço que eu queria. Vou tentar recuperar o meu life. É, tranquilo, é? Vai nessa que é tranquilo. Vamos lá de novo, né? Repetir. Caramba! Ah, bem que eu falei. As missões aqui com o Sam são mais... chatas de se passar, viu? Não, talvez eu tenha que abusar um pouco mais desse pulo núcleo dele aqui, né? Ai! Na verdade com o Hayden, eu tenho a minha sequencinha da apelação. Eu uso ela em quase todos os inimigos, e com 100 eu ainda não achei a sequencia da apelação, né? Não morre não, meu filho, só tem esse bicho aí pra você matar. Isso, daqui recupera o meu life porque tá difícil, e além de difícil, o life dele tá menor por enquanto, né? Passamos aqui, nível de combate, B, e ganhamos alguma coisa? Ganhamos nada, ganhamos. Bom pessoal, voltei e vamos lá abrir o baú, é só fazer isto aqui. Pronto, aí a gente pega esse berengodengo aqui ó, resistência mais um. E interessante né pessoal, eu salvei o jogo 500 mil vezes e não peguei nenhum destes baús pelo meio do caminho. Então, puta que merda, é isso aí, tem que xingar mesmo. Vamos lá, vamos continuar o game play aqui e depois eu me xingo de burro um pouquinho. Greetings, Samurai. Greetings, Samurai. Greetings, Samurai. And you are? LQ-84I, a prototype UG with a conversational interface. A talking robot dog basically? State your business here. Me? Me? Oh, just sharpening my skills. Wandering the earth, dispensing justice, but only to those who deserve it. Such as... Outlaws. Desperados. You refer to World Marshal. The ones holding your leash, right? The ones who issue my orders. And... Your orders are to kill me? Yes. Yes. Oh, bichinho. No, no faça isso, Wolf. But those seem like pretty dumb orders, Pop. Why don't you try thinking for yourself? For myself. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped? Well... That's pity. I am sorry. You are mine then. I am sorry. As well. As musicas dele... Ele é brasileiro. Diferente do Blanca, né? Apesar que é um... Um... Androide ali, assassino, né? Mas... Androide não, né? Ai. Ai. Um ciborgue assassino. Demorei dois dias pra... Encontrar a palavra. Mas... Ele tá mais bonitinho do que o Blanca, pelo menos, né? Não é aquele brasileiro... Verde esquisitinho. Deram uma... Uma melhorada aí nos... Nossos padrões. Ai. Ele está descolando... Por que falou ao Cain? Não vai ficar com o seu poder! Oобще-o a terra não está a��te! Você precisa de jogo com o Cain! Vai morrer! Você vai morrer! O Cain vai morrer! Nossa Aqui pessoal, pra defender Vocês tem que colocar na direção do ataque Na hora que o ataque For te acertar E eu estou errando bastante Inclusive Nossa Tá muito difícil Passar isso, ou a gente defende Ou a gente Defende aqui, aí eu vou tentar pegar Um item de sangue aqui, antes que eu morra Puts, na hora que eu fui Colocar o item eu morri Vamos lá Bom pessoal, como eu falei, o negócio está Muito difícil jogando com sangue Então vocês vão ter que Defender alguns golpes Sim, ou Vão Morrer loucamente E não são Alguns não, são vários golpes Tá até difícil Achar um intervalo pra bater No cara Nossa Difícil é felido, né Achar bumbum Os assaltam Lá Pôr Pôr O O O O O O É O O O Nossa, para falar a verdade, meus dedos estão cansados de tentar ficar desviando aqui e batendo nele, mas está uma luta muito legal. E eu vou perder de novo, a menos que eu dê uma apelaçãozinha ali e usem o item de recuperar. Vou tentar passar sem usar o item, lógico. Não, 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 não. Nossa, está muito legal, entre aspas, porque está difícil pra caramba. Pelo menos eu vou ter que melhorar um pouquinho para continuar jogando com o Sam aqui. Principalmente porque ele é mais, como que eu vou dizer, ele é mais travado do que o Raiden, né? O Raiden tem a movimentação bem mais rápida do que a dele. É mais fácil você lidar com os adversários. Como você está? Você luta porque você é força. Eu luto porque eu escolho. Meu desejo é o Raiden. Agora, agora, eu sou bastante bom, você sabe. Bom, passamos o primeiro boss aqui. Eita, que susto. Resistência mais um. Aumentamos ali o nosso HP. E ele vai ficando um pouco mais forte, assim. Ai, o bicho ali, meu Deus. Eu não quero lutar agora, não. Bom, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa... Gameplay de Metal Gear. Poxa, assim você não me incentiva a fazer os vídeos, cara. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, pessoal, deixa aquele joinha aí. Isso ajuda o canal a crescer. E me motiva a trazer mais vídeos assim pra vocês. É isso aí. Se você não for inscrito, se inscreva, né? Claro. É isso aí, pessoal. Até mais. E bom jogo. E bom jogo.